Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre os encantamentos que chegaram aqui no Blox Fruits Então já dá um socão no like, assista até o final e bora pro vídeo E aí meus Pro Players, vocês estão bão demais da conta? CBX Games aqui pra mais um vídeo de Roblox Hoje estamos aqui de novo, novamente no Blox Fruits E é o seguinte né, parte 4 de tudo que chegou no Update 20 aqui do Blox Fruits Galera, chegou tanta coisa no Update que eu já fiz 3 vídeos sobre ela E esse aqui é o quarto dessa temporada do Update 20 E nesse vídeo pessoal, eu vou falar tudo sobre os encantamentos Porque caso vocês não saibam galera, nessa Update 20, nessa nova ilha que chegou Tem uma torre que tem um NPC que faz encantamentos em armas e em espadas Então eu quero descomplicar isso pra vocês, beleza? Porque muita gente vai estar em dúvida, tipo Nossa, encantamento, como é que eu faço? Será que é difícil fazer? Cara, é super fácil, é muito tranquilo mesmo fazer encantamento aqui no Blox Fruits Só que tipo assim, como é uma coisa nova, muita gente não sabe né pessoal Mas pode ficar tranquilo, vocês vão aprender tudo sobre os encantamentos nesse vídeo Então galera, desce a tela aí mano, já se inscreve no canal Ativa o sininho se você não fez isso ainda E se você já é inscrito, já ativou o sininho, muito obrigado E agora sim, bora falar dos encantamentos Tá ok, vamos começar a falar dos encantamentos pessoal Vocês conhecem o ferreiro aqui do Blox Fruits Aquele NPC que tem na Vila Pirata Tem aqui no C2, tem no C3 também E aquele NPC, ele serve pra melhorar suas espadas e suas armas Então o encantamento é a mesma coisa que ele Só que o encantamento acrescenta mais habilidades na sua espada Tipo, aprimora ela muito mais do que o ferreiro O ferreiro acrescenta só um pouquinho de dano na sua espada ou sua arma Só faz isso Já o encantamento é diferente Acrescenta habilidades ali incríveis na sua espada E galera, vamos lá na torre então Vamos ver como é que é esse NPC Aonde ele fica, como é que faz esses encantamentos Simbora lá cara, cansei de navegar nesse oceano Pra quem não sabe né pessoal, o sentido dos Blox Fruits agora É navegar no oceano aqui cara E farmar bestas como o Leviathan O Dark Tubarão, o Tubarão Normal Porque pra quem não sabe tem dois tubarões Tem o Terror Shark, que é o Boss Ride E tem o Tubarão Normal né, o Shark Que vem incomodar vocês Então é isso mano, tem que navegar aqui E farmar essas novas bestas pra pegar itens Pra fazer bergaminhos, encantamentos E pegar acessórios e espadas também Como a Shark Anchor, tá ligado? Então bora lá na torre né mano Chega de navegar, chega, chega Cansei de navegar aqui já Vamos lá então Aonde fica o NPC que faz encantamentos Nas suas espadas e armas Aqui no C3 do Blox Fruits Bom, a ilha é a nova ilha galera Aqui na Tic Outpost, beleza? Tá vendo essa pedra mano, ó Essa pedra meio que em arco aqui Ela fica de frente ao início da Tic Outpost aqui Que é a nova ilha, beleza? Tem aqui o local de farm também Deixa eu ver o level dos NPCs Olha, são os NPCs aqui de level 2500 Então eles são os últimos aqui É a última missão, tá? Então logo atrás aqui da última missão galera Vocês vão ver essa torre gigante né Entrou aqui nessa torre gigante Tem uma escada Então subam essas escadas Vamos aqui subir essas escadas Eu não vou cortar não pra vocês verem como é que é E também não é tão longe assim né É só subir aqui quatro escadinhas se eu não me engano Ó, três escadas e tem mais uma só né Aí subimos aqui E a outra aqui vocês tem que pular galera Aqui não tem como passar aqui não Vocês estão vendo ali um quadradinho ó Vamos pular aqui então galera Pula, pula Jesus Ae Entrando aqui dentro vai ter o NPC Dragon Tailor Sager E ele é responsável por fazer os encantamentos aqui pra vocês Então ok, já sabemos aonde fica o NPC dos encantamentos Agora vamos aprender outra coisa né Agora que nós já sabemos aonde fica esse NPC dos encantamentos Vamos aprender como é que usa ele pessoal Vocês podem clicar aqui neste NPC E ele pode fazer o seguinte Ele pode encantar aqui suas espadas ou armas Você escolhe espada ou arma Vocês podem ver aqui que eu tô com o meu arco da serpente E minha bisento Então vou escolher espada que é minha bisento E aqui galera é o seguinte Vocês estão vendo que tem re-rolar encantamentos e tem o fechar Fechar vocês fecham e voltam Simplesmente isso Re-rolar encantamentos é o seguinte Você escolhe aqui um bergaminho lendário Ou um mythical E confirma tá ligado Clica aqui Confirma ou compra Tem como comprar com Robux também Mas eu não recomendo comprar com Robux não O cara é muito caro Olha isso 500 Robux pra comprar um bergaminho Isso é louco Mas é muito caro mesmo E o lendário que custa quantos? O lendário custa 160 Tá O lendário é um pouquinho mais barato Mas mesmo assim Continua caro por incrível que pareça Mas enfim Vocês podem comprar pergaminhos Vocês podem criar pergaminhos também Como cria pergaminho? Vou criar um pergaminho comum Como é que eu faço? Eu clico aqui no comum Eu preciso de dois dentes de tubarão E três ouros do tolo Como é que pega dente de tubarão? Derrotando tubarões Como é que pega ouro? Derrotando barco fantasma Tá ligado? Então é basicamente isso Você pode criar seu pergaminho Ou encantar sua espada Barra arma aqui pessoal Será que esse player vai querer me atacar? Será que vai? Mas tudo bem Será atacar também? Não tem problema Tem logo dois aqui Mas enfim Então vocês escolhem Vocês querem criar aqui o seu pergaminho Ou vocês querem comprar? Acho que criar é melhor né? Vai gastar robux mano E encantando suas espadas galera Vocês desbloqueiam habilidades Deixa eu tirar aqui minha espada da mão Pra eu não atacar ninguém sem querer E nesse encantamento aqui galera É o seguinte Eu escolho minha espada Que no caso é abisinto Se eu rerolar encantamentos Eu vou começar a ganhar aqui Atributos na minha abisinto Beleza? Vou deixar uma imagem na tela Dos atributos Como é que é Então é assim que funciona Esse encantamento Você cria pergaminhos E encanta suas armas E suas espadas Pra ganhar mais atributos nela E pra ela ficar mais forte Mas Uma coisa que eu percebi É o seguinte A sua espada Tem que estar Masterizada O que que é isso? Tem que estar aqui Grau 1 mano Deixa eu mostrar pra vocês ó Tá vendo que tá com a estrelinha De grau 1? Então Tem que estar com essa estrelinha De grau 1 mano Porque eu vou tentar aqui Com a espada Que não tem estrela de grau 1 A minha cavander Não tem estrela de grau 1 Vocês podem ver aqui Então vamos tentar com ela E vocês vão ver Que não vai dar ó Vou vir aqui Encantar E espada E não dá ó E o carvander É isso Tem que deixar grau 1 Pra depois encantar Tá bom? Simples e fácil E galera Eu tô farmando mano Tô farmando muito Mas muito mesmo Lá no oceano Pra eu conseguir Esse bendito pergaminho Tá difícil viu E pelo que me parece Aqui pessoal Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que criar primeiro O meu pergaminho comum Pra depois eu começar A criar outros Tipo raro Lendário Parece que é isso Porque eles estão Todos trancados aqui Pessoal E isso é bem estranho Se eu clicar aqui ó Trancado Ah parece que eu tenho Que criar 10 pergaminhos Comuns Pra começar a criar Pergaminhos raros Parece que é isso galera Vamos ver aqui Nos lendários então Ó deve ser assim né Como um raro Lendário e mítico Deve ser assim Vamos ver aqui o mítico Ahn Você tem que criar 10 pergaminhos lendários Ou Rerolar 10 vezes Com pergaminhos lendários Então tem que fazer isso mano Bem simples e bem fácil Não tem muito mistério O encantamento aqui Não é um grande mistério Pessoal É basicamente Farmar itens Pra conseguir craftar Pergaminhos E fazendo esses pergaminhos Galera Vocês encantam suas espadas Pra elas ficarem mais fortes É bem simples e bem fácil E cara Eu quero muito Encantar aqui Meu Abizento mano Porque Abizento Tem história aqui no canal Né pessoal Abizento aqui mano É a espada do canal Desde o inicio Sempre usei aqui Abizento Abizento teve um rework Tanto ela Quanto outras espadas Vocês viram no vídeo Que eu gravei ontem né Dos rework das espadas Então Abizento Tá muito boa mesmo E cara Esse dano em área Que Abizento dá Quando ela bate no chão Assim ó É muito bom mano Na moral Então eu gosto muito Dessa espada É óbvio que eu quero pegar A turret ripple katana A curse de dual katana Mas tá difícil viu Tá muito difícil Se eu caí aqui ó Galera Faltou eu falar Apenas três coisinhas Sobre a update Pra fechar tudo Que chegou no update Eu já falei de tudo mesmo Só faltou três coisas Uma dessas coisas É o danger matter O que que é o danger matter? É aquele radar Que fica aqui De periculosidade No oceano Igual vocês viram No início do vídeo Tô navegando no oceano E aumentando ali O perigo do oceano Entendeu? Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 E vai até o level 6 Level 6 é o perigo máximo E é o necessário Pra achar o Leviathan Então o Leviathan Só é encontrado No grau 6 De periculosidade Do mar aqui Do Bloxfruits Além disso Outra coisa que chegou É que o Longmar Aquele boss Da Tuxita Quem conhece a Tuxita E sabe que tem um boss Que dropa a Tuxita Pra vocês Aquele boss Pode ser agora Detectado Com o haki Da observação Antes Não dava Se você estivesse fora E ativasse o haki Da observação Pra ver se o boss Estava lá dentro Não dava pra ver ele Agora dá Tá ligado? Uma pequena mudança Mas se for importante Pra alguém Tá aí E outra coisa galera É o design Das frutas Que quem não viu isso É só quem não joga As frutas agora Pessoal Estão todas aqui Animadinhas Tá ligado? Olha isso aqui Vamos em tesouro E olha As frutas tem carinha Olha que coisa mais bonitinha A fruta da gravidade Penfruit Eu tenho algumas frutas Não tenho todas Mas as que eu tenho aqui Eu posso mostrar pra vocês Qual que eu achei Mais bonitinha aqui Deixa eu ver Cara eu acho que a chama Ficou mais bonitinha Ficou com o chapéuzinho De marinheiro aqui Das que eu tenho Acho que a chama É mais bonita Comenta aí Dessas aqui que eu tenho Qual você achou Mais bonita O designer Anuncia bem que a fênix Tá bem bonita também Vai ficar entre a fênix E as chamas Mais bonitas aqui Do meu inventário Mas enfim Todas ganharam Um novo designer Tá ligado? O que isso muda? Nada Só o designer mesmo Mas enfim pessoal Como eu disse pra vocês O sentido do jogo agora É navegar em alto mar E farmar bestas Porque elas dão itens Tanto as bestas Quanto os NPCs Que são as piranhas voadoras Tubarões Que vem atacar vocês Então sendo assim Após o update 20 A melhor raça Pra caçar bestas É a raça Shark Por quê? Porque as bestas E os NPCs Vão destruir os seus barcos E sendo assim pessoal Vocês vão cair no mar Então a melhor raça É a Shark É que você nada E as melhores frutas Estão divididas Entre magma E Buda Porque Buda despertada Você fica em pé no oceano E não vai de F E a magma Você anda em cima das águas Ah mas a Ice Também anda por cima das águas Anda Mas a Ice Não é boa igual a magma A Ice Não é grandes coisas Já a magma Dá um dano incrível E a Buda também Dá resistência e dano Então galera É basicamente isso Deixa o like E se inscreve Até amanhã Em outro vídeo Sobre o update 20 Mas agora É outras coisas né Que o update 20 Já falei tudo dela Agora vamos falar de bestas Vamos falar de espadas aqui Estilo de luta novo E tudo mais Então até daqui a pouco No próximo vídeo Ou até amanhã E aí E aí E aí E aí